Música Aconteceu aqui no município de Rio de Moura o primeiro circuito Academias RUM Um evento que reuniu atletas de todo o estado de Rondônia A gente vai conversar com o Hélio Moura que é organizador desse evento Hélio, foi uma corrida, enfim, foi o primeiro circuito Mas que reuniu atletas de todo o estado de Rondônia Graças a Deus, obrigado a vocês do Rondônia Notícias Dando cobertura a esse evento nosso Então foi muito bacana, atleta de Porto Velho e Avilena Cidade aqui de Paracis, São Felipe Talvez eu possa esquecer de alguma cidade Jaru, Alta Floresta, Santa Luzia A galerinha de Rondônia Moura, graças a Deus foi um evento espetacular Agradecer a cada patrocinador que investiu o seu real aqui Poder ver que o esporte compensa, investir em vidas, investir em vidas saudáveis Principalmente fomentar o esporte de Rondônia Moura Agradecer mesmo de coração a pessoa, o pessoal que veio participar da prova Vem assistir, vem aplaudir os atletas A gente lançou o primeiro circuito, que não fica só no primeiro E o intuito também é lançar ele nos outros municípios Para poder fazer um circuito em Rondônia E com isso nós movimentar e fomentar o atletismo Que hoje no estado está meio devagar Está mais com participação, nós queremos um atletismo vivo Competindo de igual para igual com os grandes centros Principalmente os atletas da base Que vai para disputar sub-18, sub-20, sub-23 Praticamente quantos participaram aqui do evento hoje? Atletas do estádio Rondônia, né, Ueli? Então a gente esperava na fase de 150 atletas Quem não veio, perdeu O importante foi a participação deles, na verdade Nem tanta competição, mas a participação A juntar esse povo, na verdade Com certeza, tem os elite e tem os pessoal amador que participam Por inclusão, por estar mesmo Visando, investindo na sua saúde Investir no esporte não é gasto É investimento para o seu próprio corpo O primeiro circuito Academias RON foi sucesso E trouxe atletas de todo o estado de Rondônia A Aranha veio de Porto Velho para participar E conquistou o primeiro lugar na elite masculina Para mim é uma experiência muito incrível, né Estar vindo lá de Porto Velho Disputar com grandes atletas aqui de Rolim Parabenizar toda a organização aí do evento E foi uma prova muito difícil Foi disputada do início ao final Vocês puderam ver aí a chegada A gente chegou praticamente um do lado do outro Então parabenizar o Vitão também aí Pela excelente prova E agradecer a Deus por essa vitória Estou muito feliz pelo resultado Os últimos resultados que eu vim atendo E hoje pude correr muito bem E graças a Deus consegui sair com a vitória daqui Rodevana disse que devido à elevação Foi difícil para completar os 5 km Mas que valeu a pena E conquistou ainda o primeiro lugar na elite feminina Bem puxado, mas eu adoro ladeira Adoro me desafiar em ladeiras E é justamente nelas que eu consigo baixar o meu tempo E eu vim com um percurso um pouco complicado Para a maioria dos atletas, né E com duas competidoras que sempre estavam à minha frente E hoje eu consegui chegar à frente delas Graças a Deus Com muito esforço Estela Liberato, estrela da casa Ficou em segundo lugar na elite feminina Ah, eu estou muito feliz Fiquei em segundo lugar aqui representando a minha cidade Onde a gente mora Representando aí meus patrocinadores Representando todo mundo que eu conheço Meus auxiliares de fisioterapia, academia Pilates Eu estou muito feliz de estar aí representando Não só eu, mas a cidade também Foi muito gratificante Na categoria Kids, Isabela Cáceres Motivada pela mãe, a Soninha Ficou em primeiro lugar Foi muito boa, mas ao mesmo tempo muito cansativa Valeu a pena? Valeu Na primeira eu fiquei em terceira E agora também vou ficar em terceira Parabéns Obrigada E agora também vou ficar em terceira 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 E agora também vou ficar em terceira